E, ó, tá tudo queimado as lâmpadas, ó. Essa tá queimada. Aquela lá na frente, ó, tá queimada. Essa ali tá queimada. O poste aqui da rua, ó, tá queimado. Lá embaixo, ó. Tem outro aqui embaixo, ó. Outro poste queimado. A rua, aqui, ó. A luz do poste aqui, ó. Tá queimado. Lá embaixo, você desce, ó. Ó, vou gravar daqui pra você ver, ó. Tudo escuro, ó. Tudo queimado as luzes. Então, você vê na pracinha aqui, ó. Tá tudo queimado, olha. Não dá nem pra ficar nessa praça. Tudo queimado. Ali, ó, outro poste queimado. Lá embaixo, ó. Outro poste queimado. Outro ali, ó. O poste da rua tá queimado. Você vê na praça aqui, tá tudo queimado, gente. Sei como vocês vivem numa praça dessa. Ó, aqui tem as coisas, ó. Ó, que bonicinho, ó. Ó, queimado. Vem em cima, queimado. Ó. Tudo queimado. Né? Ó. Tudo escuro, ó. Ó o poste queimado. Aqui, ó. Tudo no escuro, ó. Ó. Tudo no escuro. Ó o poste queimado. Ó o poste queimado. Ó o poste queimado. Ó o poste queimado. Ó o poste queimado.